Que luxo que você está! Eu já caprichei, hein? Na verdade, você capriche assim. Mas hoje... Esse sapato é bonito, né? Se você soubesse o que... Aperta aqui, meu dedinho. É de homem rico. De homem rico, ó. Olha como ele é macio. Nossa, que macio, gente. Olha isso. Eu coloquei uma calça disso, porque geralmente o homem é muito complicado. É de estroide, né? É. Aí acho que só pode usar com calça de... Não, não. Você pode usar com calça disso. Olha que lindo que fica. Ah, não. Arrasou. Não arrasou? Deixa eu te contar uma novidade. Conte-me. Você não está sabendo. A Pontal abriu um outlet Pontal. É uma loja de mil metros quadrados. Aonde? Mil metros. E está bom na Serra. Ah, está bom na Serra? Que legal. E tem 70% de desconto. E tem 50 mil pares de sapato lá. Mil metros quadrados? Gente, o que é isso? 50 mil pares de sapato, até com 70% de desconto. Olha essa história. Não, e falar que a Pontal já tem um preço sempre muito menor do que o mercado. Então, vai lá ter uma variedade, você não tem noção. Vai lá. Está bom na Serra. Está bom na Serra. 20 minutinhos daqui. Tem praças de alimentação. De repente você pode levar os seus filhos, você vai ter uma tarde. Uma boa pedida para o fim de semana, né? Para pegar o endereço, então, desse outlet da Pontal, 0800 17 23 55. Ou pontal.com.br. Também tem lá. Vamos começar com a Gislene. Gislene está com uma sandália, que olha, essa não sai de moda nunca. E tem aquele saltinho mais grossinho, que é gostoso para a gente ficar o tempo todo, né? E ela é super antiderrapante. O que é manchotinho? É batom que deixa na sua bochecha. Quem será que deixou? Não foi eu não, porque não é uma cor, era laranja esse. Quem será? Acho que foi a Débora. Não sei. Foi ela não. Diz que não foi ela? Não foi não. Ela não era laranja. Vamos travar? Vamos. Então, voltando para a Gislene. A Gislene. Ó, ele tem um solado antiderrapante. Tem, legal, né? É. Você viu na casa, a gente colocou uma produção nela, um vestidinho estampado. Olha que bonito que ficou. Ficou lindo. E você viu o detalhe? Todo ali com, parece que é um douradinho. Deixa eu ver. É, um douradinho. Que chique, né? Olha só. Muito tenado. É legal porque você pode botar ele com um vestido estampado, com liso, com preto, com tudo, né? Com tudo que você tiver lá dentro do teu armário. Muito bonito mesmo. Arrasou. Obrigada, Gislene. Agora, a Nath. A Nath já chega chegando. Olha que sandália mais confortável. Você sabe que ela tem aquele acolchoadinho embaixo do pé. É, eu vi porque ela andou toda. Como é que ela andou? Assim, jogadinha, desfilando. Vai até lá. Eu vou ficar. Vai ficar, vem cá. Vamos lá. Olha aí. Porque pareceu gostoso, não é? É que você viu. Porque quando a gente anda solta, é sinal que o sapato é confortável. Quando você anda contida, é porque o sapato está apertando. Você vê, a Nath é uma jovem, né? É. Então, mas esse calçado aqui é ideal também para senhorinhas. É bom para toda mulher, né? Sabe quando a mulher está no melhor momento da tua vida, qual é? Da gravidez. Perfeito. E ainda mais com esse calor que o pezinho incha. E que calor que tem feito, hein? Ai, nem me falha. Então, olha, esse é antiderrapante. Tem um amortissorzinho embaixo do pé, que é uma delícia. Mexe o pé. É coxoadinho, né? Olha lá, deu pra ver lá. E essa bolsa que tem, você pode escolher as alças ou cruzando na frente. Olha que legal. Bonita, né? Você viu? Ela é um tamanho mediano, mas que cabe tudo aí dentro. E olha a qualidade, né? Outra coisa. Pega a corinha que você viu. Eu vi, eu já falei com ela pegando a bolsa. Você tem paixão por bolsa, né? E que mulher? Você conhece uma mulher que não tem? A gente nunca acha que tem o sapato certo nem a bolsa certa. Falta sempre algo. Exatamente. Obrigada, viu? E a Nath já reservou tudo isso pra ela, você viu? Essa aí você não tem? Não tem. Não, essa é nova, né? Você não tinha, né? Não tinha. Daqui a pouco, a hora que entra o break, você vai pegar o teu celularzinho, o teu iPhone lá e pontar o ponto. Já aproveito tudo, viu? Obrigada, Nath. Agora, a Suelen. Gente, olha que look mais legal. Ela tá com um tênis que seria antigamente só de academia, mas um look super moderno que você usa pra sair, pra trabalhar, depende da profissão, né? Exatamente. Dá pra você, aquele dia que você vai fazer, de repente, passeio no shopping comer uma pizza ou jantar ou pra balada. E você viu o detalhe dele em prata? Eu vi, que lindo. E esse cinza, né? Bonito. E ele tem um solado um pouquinho mais alto, porque vocês mulheres, às vezes, são mais pequenininhas, né? Ah, isso é verdade. É verdade. E todo mundo quer ficar um pouquinho mais alta, né? E olha só que lindo. Não, ficou lindo demais. E essa bolsa, gente? Olha que lúdia. Essa orna, bem comigo. Diretinho. Tem até o douradinho da minha sandália. Tem, ó. O branco da tua blusa. Você viu? Olha só. Tá combinando. Tem a tua cara, hein? Muito linda. Tem? Bonita demais. E lembrar, gente, que a Pontal tem as melhores marcas do mundo com preços imbatíveis, né não? Todas as marcas de tênis. É. E o preço mais em conta é na Pontal. É sempre na Pontal. E Mega Promoção Pontal desconto de até 70%. Olha lá. Olha que painel lindo, ó. Faz que ser, hein? 70%, você já imaginou? É muito desconto, né? E além de tudo, além dos 70%? O cartão Pontal que você paga as suas compras com o cartão em 10 vezes fixas. Aí me pergunta, como é que eu faço o cartão? CPF, o RG, demora 5 minutos pra fazer e você pode comprar no mesmo dia. Pode. Que moleza, hein? E ainda com aquele precinho assim, você vai ver. Obrigada, viu, Suelen? Agora o Pablo esse tênis do Pablo é muito legal, porque você viu? Azul marinho e com o detalhe tudo em cinza. É. Eu quero te mostrar um negócio aqui, vem cá, que a gente não pode andar muito aqui, mas eu vou desobedecer. A gente pode andar assim. Olha aqui, ó. Olha, parece jeans. É. E você viu que ele calça, ó, tá vendo? Ele calça? Olha aqui, ó. Ah, não tem cardarço. Não, olha só. É com elástico. Ah, que legal. Eu tenho um desse. Você tem um desse? Tenho, esse eu tenho. Tem que fazer versão feminina agora, eu sempre reclamo, claro. É? Ô, Débora, tem a versão feminina desse? Acho que... Tem? Ah, porque é bem legal, né? Tem, tem, sim. Eu adoro esses que a gente só enfia o pé. Prático, né? Não é? Ainda mais você que tá acordando tão cedo pra ir pra academia, né? Eu faço à noite agora. Tá, mas eu vejo você sete horas... Não, eu faço corrida em casa e academia à noite. Ah, porque eu vejo sete horas da manhã e você já tá mandando um bom dia. É tudo, menino. Acordo cedo. Eu também, sabia? Eu sei. Agora, olha, por esses dias quentes, um tênis lindo. Olha que lindo. No caso, o Pablo tá com uma bermuda. Se tivesse com a minha calça aqui vai ficar bonito. Fica bonito também. Arrasou. Ih, se botar uma calça branca aqui e uma bermuda branca, você não tem noção. Vai ficar lindo. E não esquece, ó, setenta por cento de desconto, mega promoção pontal. Obrigada, Pablo. Agora, o Roberto. Ai, parece um mocassim. Sabe como é que a gente chama esse tênis? É tênis? Não, esse mocassim? Não. Olha aqui. Calça fácil. Ah, porque aquele que super fácil você calçar é gostoso, né? Levanta o pé aí, Roberto. Olha lá. Ai, que delícia. Por favor, olha lá. Esse parece que a gente tá sem sapato, né? Aqui, sabe que a gente tá perdendo hora, levanta cedo. É, mas eu vou te falar que fica com cara de homem rico e sofisticado. É. E o que ele é confortável? Então. Antiderrapante. Pois é. Nas cores da moda. Olha só que lindo. Não, muito lindo. E olha com a calça azul marinho fica linda, com a bermuda azul marinho, com uma calça branca, com uma bermuda branca. Calça preta. Preta também. Eu também adoro a cor escura, né? É verdade. Então fica lindo com preto, com marinho, com caque, com bege. Ah, combina com tudo, gente. Obrigada, Roberto. Agora a Gislene. Ah, ele é esse. Menina, isso aqui virou febre, né? Virou. Esse chinelo virou febre. Você fala, meu Deus do céu. Mas é bonito, hein? Não, é lindo. Fala a verdade. Mas por aí você viu quanto custa? Porque tudo que virar febre, o preço é lá por cima, né? Lá em cima, exatamente. E... E aí, você escritou love. O que caiu aí? A sua fichinha. Aqui, aqui. Então, quanto você acha que custa na concorrente? Sabe o que eu vi outro dia? Eu falei, gente do céu, 200 e tralala. Daí pra mais. Eu achei... Nossa, só porque tá na moda 200 e pouco? É. E na pontal? Segura aqui, senão você vai cair. Segura. 69,99. Agora sim. Todo mundo pode comprar. Exato. Porque com cartão pontal em 10 vezes fixa, você nem precisa pagar. Quanto é que fica a prestação? Depende. Você pode pagar em 10, você pode pagar em menos vezes, você decide. E o melhor, né? Pega a lupa depois pra você ver o valorzinho, né? Tão pequenininho, né? Nem falha. Mais barato que uma pizza, hein? Muito mais barato. Obrigada, Gislene. Agora o Leandro. Gente, esse chinelo é muito legal. Não é? Parece de surfista, né? Olha só que legal. E pode usar com bermuda, com calça jeans, pra praia. Agora o carnaval tá chegando aqui em 15 dias, mais ou menos. É verdade. E se soubesse por que ele é levinho... Tem jeito de ser. E essa tira grossa é boa, que não machuca o pé, né? Não, e te dá uma super... Conforto, né? Conforto. Sabe quando você sente que o pé tá confortável e tá seguro? É, bem seguro, né? Exatamente. É bem bonito. E também é antiderrapante. Ó, que ótimo. Obrigada, Leandro. Agora, a Bel. Ê, Bel, essa você não tinha, hein? Essa ela não tinha. Não tinha, porque agora já tem. Olha que linda essa patilha. Acho que as nossas vovóis dizem que é o quê? Um mimo. Um mimo, né? Ainda mais com esse lacinho, né? E a tonalidade meio assim, destonada, né? É, olha só com cara de... O que é? Não é um rosa, é um... É, é um goiaba. Goiaba. Tava tentando... É. Eu sei. Parece um goiaba, parece um rosê, né? Goiaba. Acho que tá mais pra goiaba, né? É, muito lindo, viu? Olha que lindo. Adorei o lacinho, hein? Fofo, né? Como é que você falou? Fofo. Fofo. Verdade. E você viu com a calça escura, como deu uma iluminada no visual? Ó, ficou bem bonito. E um calçadinho também, viu? Porque todo mundo tem calçadinho, né? Ah, gente, tem que ter, né? Tem que ter, né? É um coringa, né? Ficou lindo. Obrigada, viu, Bel? Já fica com esse que arrasou. Agora o Anderson. Ah, Anderson, um sapato que tem tanta formatura daqui até março, né? Exato, já começa agora. Já começa, olha aí. A partir de abril, maio, já começa. Casamento, então sabe, se casa muito mais em maio do que em setembro, sabia? Então, se é ideal, se você for padrinho de casamento ou mesmo, se você fosse casar, olha só que lindo. Depois você usa esse mesmo sapato com uma calçadinha e fica lindo, como você tá usando aqui, ó. Aqui, ó. Super moderno, né? Se você soubesse que esse aqui meu é confortável, você não tem noção. Ah, tem jeito, mas aquele também tem jeito de ser bem gostoso, né? É, aquele ali, olha que lindo. Bonito mesmo. Obrigada, viu, Anderson? E pra encerrar, a Nath com uma outra opção em sandália. Essa é muito legal porque ela tem velcro. É, olha só. Você fala pras mamães que estão grávidas, as mulheres que estão grávidas, você vai regulando a altura direitinho, né? O seu pezinho. Porque ela calça todos os pés. Ah, então. Sabe quando você tem, tem algumas pessoas que tem o pé famoso pãozinho, né? É, de pãozinho. De gordinho, né? De gordinho, às vezes é difícil porque nada entra, né? É, mas nesse vai bem. Vai ser aquilo ali, você regula, não machuca o teu pé, ela é antiderrapante, também tem um super apelo de moda. Olha que bonita. Não, é muito lindo. E também serve pras gravidinhas, pras senhorinhas, pra todo mundo. Você falou das senhorinhas, deixa também bem confortável e seguro. Você vê que o pé tá bem presinho, bem seguro, né? Exatamente. Pra não arriscar a tomba, essas coisas, né? Perigoso. Dá pra vacilar não, viu? Deixa eu pedir pra todos entrarem. Lembrar, gente, que a gente tem lojas pontal aqui em São Paulo, em Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Tabonda Serra. Quer uma loja mais próxima a você? Ah, entra no site pontal.com.br. No site você já pode fazer suas compras também. Chega rapidinho, rapidinho, ou 0800 17 2355. Lembrar do Outlet Pontal em Tabonda Serra. Mil metros quadrados, você falou? De loja. 50 mil pares de sapato. É sapato, hein? 70% de desconto. Se já é barato normalmente, você imagina no Outlet Pontal. Você já imaginou? Quer pegar o endereço do Outlet Pontal? 0800 17 2355 ou pontal.com.br. Quem ajudou? Cais e Dicas Biju e CTX. A gente tem que mandar aqui beijo pro Abel e pro Roberto que é aniversário deles. Um beijo, Abel, Roberto. A gente fica mandando beijo. Feliz aniversário. Mas e o bolo? Que ninguém manda pra gente. Pois é. É o Roberto. Seu Abel, cadê o bolo? Que não chegou nem um pedaço pra gente. Ele é aqui de São Paulo? É da Sinergia, da agência, da Pontal. Então cadê o bolo? Quinta-feira a gente quer comer o bolo. Já sei, ele tá falando lá. Ué, mas o aniversário é meu, vocês que tem que trazer o bolo. É verdade, a gente leva. Tá bom. Ó, eu quero mandar um beijo também pro Silvio, meu amigo. Você não sabe o que ele fez? Ele comprou uma televisão, botou no escritório e tá vendo a gente. É, um beijinho, Silvio. Adora você. É, um beijo, viu, Silvio? Um beijão pra você. Beijo. Boa semana pra você. Boa viagem, hein? Por que você sabe que eu vou viagem? É, porque todo carnaval que tá chegando com três semanas, você já vai pra Gandá. E eu não te conheço.